Fala, vaque! Tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje vamos falar sobre os signos sortudos. Eu já falei, já tem até aqui no canal, os três signos mais azarados do zodíaco. Então, eu vou falar agora dos três signos mais sortudos do zodíaco. Para aquele signo que não acredita em sorte, acredita em trabalho, também vai ter aqui nesse vídeo. Então, se liga no vídeo. Já deixa o like aí para começar o vídeo, já me ajuda, já se inscreve no canal. Esses dias, até achei que eu estava sendo cancelado. Era muito azar, falta de sorte. Começou a cair demais os inscritos e tal. Então, já deixa a inscrição, já deixa o like também para me ajudar. Vamos ao vídeo. Olha, em terceiro lugar, como o signo mais sortudo do zodíaco, temos o signo de touro. Cara, os taurinos, parece que muitos deles nasceram com o bumbum virado para a lua. Porque assim, todo projeto que às vezes entra, o negócio vai dar certo. Parece que às vezes vem uma luzinha assim, acerta uma quina na mega cena, sabe? É, consegue prosperar bem e tal. Você vai conversar com o taurino e fala assim, não é sorte. Isso é trabalho. Quem trabalha uma ova, você coloca um ariano para poder trabalhar igual um taurino, ele não vai prosperar igual um taurino, sabe? Vai trabalhar até mais. Olha, nada de meritocracia, sabe? No mercado tem a sorte também. E o taurino, não. Isso eu mereço e tal. É sortudo. Muita coisa que o taurino consegue nessa vida é por sorte, sabe? Parece que as coisas, parece que o mundo brilha um pouco diferente para o taurino. Só não brilha mais para o signo de capricórnio. Olha lá, eu sou um capricorniano cheio de azar. Não, você é um capricorniano crítico que não está sabendo ver a sorte que você tem em diversas coisas. O caprica é um signo sortudo. Cara, dificilmente um caprica vai tropeçar numa pedra, cair e meter a cara no chão. Conheço uma caprica sim, mas provavelmente ela teve sorte, né? Essa caprica que caiu, meteu a cara no chão, pode ter te dado sorte de não ter quebrado outras coisas. De não ter morrido, né? E se nesse tombo que ela levou, ela conheceu um cara rico? Eu não sei. Então, assim, às vezes até as coisas que acontecem de ruim com caprica, é sorte para ele. Porque tem um objetivo lá na frente, porque o caprica planeja tantas coisas dele que planeja até o próprio azar. Porque é um cara muito sortudo. Não está com nexo. Mas, de fato, os capricas que conheço aqui, como eu disse no outro vídeo, não tem muita teoria sobre mais sorte, mais azar e tal. Então, eu resolvi selecionar sobre signos que eu conheço, que tem mais azar e que tem mais sorte. Dos signos que eu conheço, que tem mais sorte, em terceiro lugar está o signo de touro. Em segundo lugar, o signo de capricórnio. E em primeiríssimo lugar, como o signo mais sortudo do zodíaco, só podia ser o sino da luz, os leoninos. Gente, o sol brilha diferente para o leonino. Parece que o leonino sorri, as coisas acontecem para ele. O leonino abre a janela, olha o sol e cai alguns milhões na conta, porque já ganha na Mega Sena, já sabe os números. Olha, a vida não é justa. A gente está aí com geminianos ralando uma vida e não tem a sorte ou o sorriso ou os olhos ou as madeixas de sorte do leonino. Gente, o signo de leão é o signo mais sortudo por N motivos. O sol brilha diferente para o leonino, né? Então esse motivo já é super importante para deixar o leão como o signo mais sortudo do zodíaco. E é isso, vácuo. Estes são os três signos mais sortudos do zodíaco. Em terceiro lugar, o signo de touro. Em segundo lugar, o signo de capricórnio. Em primeiríssimo lugar, o signo de leão. É isso. Já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!